Oh, parece que tem gente apaixonada aqui hoje, aqui tem sentimento! Cleiton Cedes Cleiton Cedes Quente cinema, eu sou o parceiro Quer curtir balada, jato e seu parceiro Eu vou ficar em casa manando o dia inteiro E divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você! A partir de hoje, eu sou o homem de uma só mulher Eu tô virando hoje até os três dias Tô bebendo o que eu jamais me vi Eu vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e os planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou pra ter fim De balada já tem seu passeio Vou ficar em casa Mando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos Você A partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Cleiton CDs O melhor som automotivo Beijo no Brasil Pode esquecer Uma mistura que eu gosto Moçada da BLT Beijo grande Serão no cueca Eu sou um homem de uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Não muda de cidade Só escolhe ser feliz É o mesmo endereço É o mesmo endereço É que tá aqui pra frente Cleiton CDs Bancadão Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade Um sitio Isso mesmo E se алgans Não muda de cidade De telefone Só escolho ser feliz Que dá o mesmo endereço O mesmo apartamento Frente à igreja material Por isso tô com paz E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou virar Já vem Vai sofrer Vai ser nossa cidade Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Imaginando chuva de arroz Sempre tem nossa cidade Nosso telefone O nosso apartamento Sabe aquela igreja Imaginando chuva de arroz Cleiton CDs O melhor do som automotivo Vocês cantam comigo? É melhor chorar Tá bonito, tá bonito Eu não quero sofrer arrependido Por não ter tentado Eu deixo, vai Mesmo que depois A alegria Se transforma em saudade Eu deixo você fingir Que me ama Me dê momentos de felicidade Vamos ser sinceros aqui Quem já quebrou a cara Em nome do amor Aqui Quem já errou numa paixão Levanta a mão Eu já quebrei a cara Eu já quebrei a cara Em nome do amor Se a casa é corte Se a casa é corte Eu não vou se culpar Vem tudo é pra sempre Cleiton CDs Beijo Eu deixo você fingir Que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois Beijo pra mim Beijo pra mim Eu deixo você fingir Que me ama Me dê momentos de felicidade Que depois a alegria Se transforma em saudade Eu já quebrei a cara Em nome do amor Mais de mil vezes Tentando acertar Não vai ser essa vez Que anos da dor Eu já quebrei não Pra te arriscar Eu vou pagar Até onde esse amor vai dar Só tem de lembrar Enquanto durar Não vou te amar intensamente Se a casa é corte Amanhã você me deixa Não vai se culpar Já tô preparado Que na vida Na vida nem tudo é pra sempre Cleiton CDs O melhor do som automotivo É melhor chorar por amor Do que não Eu abro os meus olhos e vejo nas redes No quarto ainda sinto seu perfume pelo ar Sua marca de batom não tirei do meu lençol Viagem e pensamento ouvindo o barulho do mar Aqui na casa será uma foto de nós dois Eu liço nas mensagens todas do meu celular Pensava em casamento mas eu deixei pra depois Deixa o povo que eu encerra em 10 Feche de você Os seus olhos abertes faltam com sinceridade Me entreguei por inglês Cleiton CDs Vou passar uma borracha nas linhas da nossa história E apagar com caixão o que ficou na vida No sábado do camarão Vem pro meu laço e vem Que hoje tem Vem meu rei Quero terminar a noite com algo Vem pro meu laço e vem Que hoje tem Vem meu rei Na terra em casa Com champanhe só nós dois E mais e vem Você quis enxergar E nos teus olhos a verdade Faltou foi sinceridade Me entreguei por inteiro E você pela verdade Vou passar uma borracha Nas linhas da nossa história E apagar com caixaça O que ficou na memória Vem pro meu laço e vem Que hoje tem Vem meu rei Além de um copo cheiro Eu quero terminar a noite com alguém Vem pro meu laço e vem Que hoje tem Vem meu rei Na terra em casa Com champanhe só nós dois Cê que é do nosso DVD O mundo do nosso DVD Vem pro meu laço e vem Eu sou um apaixonado Mas agora apelado Com aqueles seus presos Criei um drink virado Mistura de carrai, safadão Canta solteiro, renovado Tim, 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 tim Um print pra ela Tim, 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 tim Que não me ligou Tim, 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 tim Me deixou solteiro Tim, 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 tim Um print pra ela Tim, tim, tim Que não me ligou Tim, tim, tim Olha, me deixou solteiro Não sopro de amor Pega o litro Completa a sua dose Copo pra cima Posição de virante Repara, repara Mistura, mistura Misturou Pode que eslova então Pode que eslova Vai, vai, você Tim, tim, tim Um print pra ela Tim, tim, tim Que não me ligou Tim, tim, tim Olha, me deixou solteiro É a nossa flor de amor Tim, tim, tim Não print pra ela Tim, tim, tim Que não me ligou Tim, tim, tim Me deixou solteiro Vai, galeguinho O mundo tá faltazinho Olha, eu E mais agora Pela Aqueles seus presos Criei um drinqueirado Mistura de cachaça Desapego Eu tô solteiro Renovado Tim, tim, tim Um print pra ela Tim, tim, tim Olha que não me ligou Tim, tim, tim Me deixou solteiro É a nossa flor de amor Tim, tim, tim Um print Tim, tim, tim Olha que não me ligou Tim, tim, tim E me deixou solteiro Olha que pega o litro Completa a sua dose Copo pra cima Posição de viragem Prepara, prepara Mistura, mistura Brincou, brinco Virou 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 Tim, tim, tim Tim, tim Tim, tim Olha que não me ligou Tim, tim, tim E me deixou solteiro Nossa flor de amor Tim, tim, tim Um print pra ela Tim, tim, tim Olha que não me ligou Tim, tim, tim Me deixou solteiro Cleiton CDs O melhor do som automotivo Quem gostou faz o barulho Tem mais repertório novo Eu não é Só eu faço do jeito Garanto que pra ele Cê não blota Você é muita areia Pra aquela carroça Tá viciada Na frega Na mente roça Bora, Tadeu Caminho, moreu Tiagão, Tiagão Cleiton CDs Cadão Cadão Desce com a boca E só fala E não faz nada Se troca por amigo Se deixa emburrada Se é igual Se você tem Vai escolher nada Não é E não quero Deslizir a nada Faz comigo Todo dia Vai se calar Na rodada Quem não se é Mané E não entende Nada de remolho Eu não é Só eu faço do jeito Eu garanto que pra ele Cê não blota Você é muita areia Pra aquela carroça Tá viciada Na frega Na mente roça Só eu faço do jeito Cê gosta Garanto que pra ele Cê não blota Você é muita areia Pra aquela carroça Tá viciada Na frega Na mente Prefeito Márcio Prefeitura de Penedo Obrigado Cleiton CD O melhor do som Automotivo De troca por amigo Se deixa emburrada Sei Sim Aí A ficha Você fez A escolha Errada Não é Não quero Deslizir a nada Faz comigo Todo dia Vai se calar Na rodada Ele é Zé Mané Eu não é Eu não é Só eu faço do jeito Eu garanto que pra ele Cê não blota É Tadeu Tá viciada Na frega Na mente roça É Só eu faço do jeito Cê gosta Eu garanto que pra ele Cê não blota Você é muita areia Pra aquela carroça Tá viciada Né mãe Viciou Né mamãe Agora gostei É quem me vê desse jeito Não sabe o que tanto Machucar meu peito Tristeza Solidão Eu posso até ter meus defeitos Mas cê não merece Sofrer desse jeito Eu sou humano Tenho coração Jurei dar amor pra alguém Olha eu jurei dar amor pra alguém E ela jurou me amar também Mas me deixou Jogado chorando Mas eu não sei viver num mundo assim E quem quiser tomar conta de mim Eu tô aqui Parada seguinte Quem tá solteiro no show do safadão Levanta a mão Por isso agora Eu vou fazer o fim De novo a vocês E aqui vai vir Cleiton CD Me adota que eu tô sofrido E depois que ela me deixou Vem cá Olha que coitadeiro Levanta a mão Me adota que eu tô querendo Tô carente Em cima Em cima Oh 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 E depois que ela me deixou Oh 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 Tô carente de amor Cleiton CD Cleiton CD O melhor do som automotivo O melhor do som automotivo Cleiton CD Mas eu não sei viver num mundo assim E quem quiser tomar conta de mim Eu tô aqui Quem tá solteiro levanta a mão Vê que vem Por isso agora Eu vou fazer um pedido Eu vou fazer um pedido A vocês Quem é que vai me querer Vem Eu Me adota que eu tô sofrido E depois que ela me deixou Vem cá Olha que coitadeiro Me adota que eu tô querendo Vem cá Verdadeiro amor Da WS Raiane Aqui tem sentimento Beijo Flaviana Um beijão Oh Flávio Tavares E depois que ela me deixou Camila Um beijo Adriana Tô carente Vamos Lela Zé Carlos Beijo Grande Rapinha Viva Protagonista Atme É Feliz Quem gostou levanta a mão Fica com a mão levantada Falar de mim É muito fácil Agora Consiga um melhor do que eu Em 2016 Vai ser difícil E veja só no que deu Veja só no que deu Você dizia que eu era ruim E arranjou Outro pior do que eu Que é que é isso? Alô, peredo Chega a mão em cima e diz o que é assim Vai safadão Diz Vai safadão Diz Vai safadão Diz Vai safadão E tá se sentindo brilhada sozinha Quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha Não foi minha não Não foi minha não Quem sabe com o que é isso? A vida termina aprendendo E hoje? Hoje está escolhido Que tá bom É que me vira com a pomeia Se aquele melhor Me arranjou Outro pior do que eu Veja só no que deu Veja só no que deu Outro pior do que eu E quem gostou Levanta a mão e faz barulho Agora pra valer Penedor Vou me dar um tempo Pra quê? Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Cleiton CDs Bancadão Me esperando aqui nesse sofá Eu vou para as horas Pra te encontrar Café esgrinha Ou se garrafa Sem medo Nasce Cresce e acaba E o tempo vai passando E o bem? Duvida não, hein? Não duvide nunca Que eu amo você Mas só de... Pra ficar bonito Não assim, ó Cantando! E aí? Você Já disse o que eu tinha pra dizer Já estou indo embora Não precisa me acompanhar De ter o caminho da porta Fique claro pra você Agora vai ser pra valer E agora o que? Eu vou para as horas Adriana Um beijo Adriana E aí? Eu já disse o que eu tinha pra dizer Já estou indo embora Não precisa me acompanhar Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Fique claro pra você Agora vai ser pra valer Pra valer Treme, treme Treme, treme Cleiton CDs O melhor do som Automotivo Safa fanáticas Safadões de Penedro Tamo junto Lá o G.W.E. Vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações To pé dentro E esperando aqui Nesse sofá Eu conto as horas Pra te encontrar O café e o desbril Ou se garrapar Não se esquece É sempre a tarde Que o tempo vai passando Oh calão Pra não ver de novo É que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Já estou indo embora Não precisa me acompanhar do seu caminhão da porta Fique claro! Pra valer, pra valer E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Já estou indo embora Não precisa me acompanhar do seu caminhão da porta Fique claro! Fique claro pra você que hora vai ser pra valer Que hora vai ser pra valer Prefeitura de veneno! É nova de vodka, eslova, mistura que eu gosto Daiane, Rodrigues, a melhor relangeria do Brasil Serama Cuecas e Moça Flodinho Não vão me dar o fim Tudo bem com vocês aí, gente? Paixão só de Cristo E quem quiser me amar, que sofra agora 2016 agora é assim, ó Levanta a mão e diz Hoje eu vou beber Levanta o papo e descobri Ou se eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Beber uma arte Pega esse, faz quatro Beijar na boca Que é morra da sepia Beber uma arte Se eu faz quatro Beijar na boca Se a bebida 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 Por esse mundo ninguém mais é amor Hoje eu vou beber 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 Hoje eu vou beber